MÚSICA Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé. Com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crê, somente crê. Tudo é possível, somente crê. Somente crê, somente crê. Tudo é possível, somente crê. Somente crê. MÚSICA Deus é tão bom. Aleluia! Deus é tão bom. Aleluia! Deus é tão bom. É tão bom pra mim. É tão bom pra mim. MÚSICA MÚSICA Cristo é real. Aleluia! Cristo é real. Aleluia! Cristo é real. Cristo é real. É real pra mim. Ele voltará. Aleluia! Ele voltará. Aleluia! Ele voltará. Voltará pra mim! Ele voltará. Aleluia! Ele voltará. Aleluia! Ele voltará, voltará pra mim Ele voltará, aleluia Ele voltará, aleluia Ele voltará Confie em alguém que tenha condição de te dar segurança Que segurança sou de Jesus Por ele agora vivo na luz De Deus herdeiro a mim me tornou Pelo seu sangue que me salvou Inteiramente me submeti Ó que transporte e gozo eu senti Dos céus descendo tenho na cruz Graça inefável por meu Jesus Sempre submisso quero viver Sua vontade sempre fazer Rejubilando a todos contar Que meu Jesus veio me salvar Canta minha alma Canta o Senhor As maravilhas do seu amor Canta minha alma Canta a Jesus Por ele vives hoje na luz Canta a Jesus Canta a Jesus Canto a Jesus Por ele vives hoje na leve Canto a Jesus Canto a Jesus Por ele vives hoje inisel Canto a Jesus Canto a Jesus Canto a Jesus Pelo seu supporter Amém. 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 Como você já notou, o nosso assunto é segurança, confiança, segurança, certeza, firmeza, convicção, segurança ainda quer dizer também condição daquele ou daquilo em que se pode confiar. Nós ficamos tão satisfeitos porque com confiança, com segurança, nós nos anunciamos uma mensagem que traduz segurança. Quem vive atrás da opinião alheia, não tem segurança. Você tem que chegar a ser convicta, convicto, para sim ter firmeza, certeza, segurança. Mas vamos pensar aqui um pouquinho sobre condição daquele ou daquilo em que se pode confiar. Aí então eu repito para você, confie em alguém que tenha condição de te dar segurança, de te fazer feliz, mesmo ante as lutas, os sofrimentos, as contradições. O que prova que de fato somos seguros não é a bonança, mas sim a tempestade. Ora, você sentir-se segura, seguro, na bonança, oh, isso é natural. Mas fala-se daquela garota, adolescente, que enquanto o navio estava sendo jogado para lá e para cá, pelas ondas do mar, ela sorria, sorria, segura, confiante, ali nas cordas do mastro do navio, na proa ali. E um dos tripulantes, repreendendo-a, ela respondeu com alegria, com sorriso, é meu papai que está no leme, é meu papai que está no leme, confie em alguém que tenha condição de te dar segurança. Isto explica tudo, não? Como pode você confiar numa corrente composta de elos fortes e grossos, mas que tem no seu meio um elo de barbante? Que adianta tantos elos fortes com um elo de barbante ali no meio? A corrente não é mais forte do que o seu elo mais fraco. Então você já está sendo convidado, animado a crer em quem tem condição de te pôr num lugar seguro, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo à sombra do onipotente descansar. Veja a condição moral e espiritual daqueles a quem estão confiadas as mais importantes bases do povo da humanidade. Por isso, temos um povo assombrado, inseguro. Veja a condição daqueles a quem está confiado o destino das crianças, do lar, da família. Veja a quem você tem escolhido para a sua companheira. Ela tem condição de te dar segurança, confiança? Ele tem condição para isso? Se não tem, você vai viver insegura depois. Inseguro. Vive-se atrás de opiniões alheias. Por isso, não há segurança. A opinião chega ao povo através das propagandas. Propaganda é conselho. É um conselho público. Aceita quem quer, não é? Está bem. Mas vive-se muito de propagandas. Vive-se muito do que se expõe pelos meios de divulgação de publicidade. Vive-se de opiniões alheias. Mas o justo, o que vive em segurança, não anda segundo o conselho dos índios. Mas é como uma árvore plantada junto ao ribeiro. Segura, vem o vento, ela pode jogar seus galhos para lá e para cá, enquanto isto está se enraizando mais. Mas o velho mundo está como aquele homem que estava construindo um barco. Ali é a porta de sua casa. E cada um que passava lhe dá um palpite. Olha, se você tirar aqui fica melhor. Se você acrescentar ali fica melhor. Daqui a pouco ele não sabia o que ele tinha mais. Se era um barco, ou se era um caixote. O que é que ele tinha? Sabe o que ele resolveu? Jogar aquilo para lá e foi para o seu quintal, escondido. E foi construir um barco. Foi quando ele pôde, então, ter um barco. Nós vamos também pensar quando Israel, que é um exemplo para nós, estava sob a orientação de quem tinha condição para lhe dar segurança. Não é outro senão Deus, através de seus profetas. Não havia inimigo mais forte ou numeroso que pudesse abalar a segurança daquele povo. Pense em você agora. Não há inimigo que possa abalar sua segurança. Se é que você vive sob a opinião de quem tem condição para lhe dar segurança. É este que pode estar no palpitar do seu coração. Inspirando seus desejos. Inspirando o seu amor pelo qual você dá a sua vida. Você vive como entre a vida e a morte, por aquilo que Deus põe no seu coração. Isso dá sabor na vida. Doçura. Prazer. É um sofrimento gostoso. É um sofrimento romântico, poético. Por isso é que os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulações. Oh, se pudéssemos falar sobre isso, quase que ficamos poetas também. Oh, quando um homem está em Deus na sua palavra, nada pode abalá-lo. Porque os que confiam no Senhor são como um monte de cião que não se abala. Isto porque está confiado em alguém que tem condição para lhe dar segurança. Jesus Cristo, através de sua palavra, tem condição para salvar, nesta hora, o mais vil pecador. Jesus Cristo, aceito pela fé em sua palavra, tem condição para curar o enfermo nesse instante. O canceroso sentenciado à morte. Pode nesse instante ser curado poderosamente pela virtude de Jesus Cristo, que é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Aquela mesma voz que penetrou no túmulo de Lázaro, penetra agora reconstituindo suas células que estão morrendo. Oh, morimbum do inferno! Ele tem condição de te dar saúde, te dar segurança da vida eterna, e te pôr de pé para trabalhar e criar seus filhos. Oh, mamãe querida, levanta-te. Não olhe para si mesmo. Olhe para quem tem condição de te pôr de pé. A doença teve condição para te deitar, mas a vida, o Senhor Jesus Cristo, tem condição para te colocar de pé. Ele é teu Criador. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele é uma corrente completa, que não tem um elo de barbante. Ele tem condição. Ele é aquele em quem você pode confiar e ter certeza, firmeza, convicção e viver sob sua direção, não sob opiniões alheias. Você tem segurança agora. Oh, mas o meu mal é do coração. Não importa. Foi Ele quem fez este coração. Você está agora, pela fé, curada por quem tem condição, não só de curar, mas de criar. Ele tem a Palavra Criadora. Ele pode curar. Ele pode salvar. Ele tem condição, porque Ele é Deus. Ele tem condição contra as doenças, em favor da vida. Ele tem condição contra as enfermidades, em favor da vida. Ele tem condição contra os pecados, os vícios e tudo o que rouba sua paz e sua segurança. Ele é o forte de Israel. Ele é o bastão de Jacó. Ele é a capa de Elias. Ele é o lírio dos vales. Ele é a estrela da manhã, que brilha nesta hora, neste quarto de dor, para dar vida e segurança. Palpita o coração cantando, sabendo que a vida tem tristezas mil. E que nem tudo é um céu de anil, mas contra a dor que é tão sutil, há um caminho só. Confie em Deus, que Ele te ouvirá. Tende fé em Deus. Ele está te ouvindo neste instante. Confie em Deus, que Ele nunca falhará. Confie em Deus, que Ele pode te ajudar e a negra nuvem passará. Oh, não duvides, mas confie em Deus. Confie, filhinha. Filhinho amado, confie agora. Levante tua mão cansada e diga, Eu creio em o Senhor. Mas se tua fé for provada e te esqueceres do Senhor, agora você está sendo lembrado pela fé e com fervor. Você está necessitando de um salvador? Há um caminho só. Confie em Deus. A vida tem tristezas mil. Nem tudo é um céu de anil. Mas contra a dor que é tão sutil. Há um caminho só. Confie em Deus. Ele sempre te ouvirá. confie em Deus. Ele nunca falhará. Confie em Deus. E a negra nuvem passará. Oh, não duvides, mas confie em Deus. Se tua fé provada for e te esqueceres do Senhor. necessitando de um salvador. Necesitando de um salvador. confie em Deus. Confie em Deus. Ele nunca falhará. Confie em Deus. Ele já passou pelo caminho que você está transitando. Ele conhece todas as dificuldades deste caminho. Ele conhece todos os buracos, todas as montanhas, todas as rochas, todos os riachos. Ele conhece tudo. Ele sabe de tudo. Ele foi tentado em tudo. Ele passou por onde eu estou passando. E eu estou seguro em sua mão. Ele tem uma mão forte. Ele não deixou Pedro naufragar. Mesmo quando duvidou. Depois de andar sobre as águas, o grande feito, olhando para ele. Mas logo, as ondas eram tão altas que Pedro duvidou. E gritou, Mestre, não deixe eu morrer. Não me deixas perecer. E a grande mão foi estendida. Oh, que segurança. Os que confiam no Senhor serão como um monte de cião que não se abala, mas permanece para sempre. Quais são estes? São aqueles que confiam na sua mensagem, na sua palavra, na mensagem da hora, na mensagem que nós vos anunciamos, na mensagem que Ele envia. Ela desce ao seu coração e ninguém pode tirá-la. Porque ela é a sua redenção. Ela é a mão de segurança. Ele tem a condição que você precisa. A condição de te fazer seguro. Oh, nesse instante diga, Senhor, estou seguro em Tuas mãos. Creio no Teu poder, na Tua virtude e no Teu amor. E posso andar pela fé, olhando para cima, sabendo que minha redenção está próxima. Deus te abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Seguro estou no pé, no temor do mal, se guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor, Ele em Seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará do pecado que eu me venho livrar. A Sua graça não me recusará, sim, Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo, Mestre, Deus, Senhor, minha vida só restará no perigo que cercará. Ele poderá livrará, Seu poder eterno sempre assustará. Amigo eterno, Deus, Deus, Ele esconde a minha vida e seu poder. Eu pensei, ah, não posso no mal feito, me procura perdidas e pra que sim. Confiando, então, nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheia de gratidão, sim, é meu Senhor e Rei Emmanuel, no poder de Cristo, Mestre, meu Senhor, minha vida salva está, no perigo desertará. Ele poderá livrará, Seu poder eterno sempre assustará. perigo ao mundo e morte chegará-te, Cristo, meu Senhor, jamais me deixará. Comigo vai constante, me chama-se, dirigindo minha vida sem prestar. nunca deixarei, mas fiel serei, sempre firme, cheio de fervor. Ah, Cristo, reitor, meu Senhor, e Rei, eu me entregarei, firmado em Seu amor. No poder, no poder de Cristo, Mestre, meu Senhor, minha vida salva está, no perigo desertará. Ele poderá livrará, Seu poder eterno sempre assustará. Filho eterno Deus, nós somos Deus, com prazer, Jesus, por Tua cruz. Tendemos o Senhor, cheio de fé e amor, nós somos Deus, Filho de Deus. Deus, o Teu caminho, Deus, me leva ao céu, faz reitos que morrer, até morrer, do amém. 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 Deus, que salvar, vamos louvar, com voz e coração, em Santa união, aceita, pois, Senhor, nós sofrerás Amém.